Como é que dá pra saber que o avião que você voa é seguro? Hum... A fábrica tem que ter um avião de testes pra saber dessas coisas, né? Então segura aí que a gente vai mostrar um Airbus A350 de testes da própria fábrica. Saudações aeronáuticas de Juazeiro do Norte, Ceará. Tudo bem, vamos pro avião agora, ó. A gente tá aqui no centro de teste de voo. Então aqui, todo avião que sai da fábrica, pelo menos faz um voo aqui. E também os aviões de teste da própria Airbus, que eles fazem desenvolvimento do avião aqui. Verificar se tudo o que eles previram no computador tá acontecendo. E consegue mudar praticamente todo o avião depois dessa fase de testes aqui. E eles continuam. A gente tá indo no Air350-1000, que é a versão maior. E a gente vai ver mais detalhes lá sobre essa parte do voo de teste. Conforme prometido, vamos dar uma voltinha aqui primeiro pelo lado de fora. Depois a gente vê lá dentro o avião. Então o que ele tem de diferente aqui fora? Ele... Todos os fios que você ver que for de cor laranja é do sistema de teste do avião. Então ele tem muito mais coisa instalado do que um avião de linha de produção que os passageiros estão voando. Então ele tem diversos sensores. Aqui a gente tá vendo umas proteções pro sistema de estática do avião, né? Que vai ser aferido. Uma coisa interessante é a seguinte. Existe a prancheta do engenheiro em que ele calcula mais ou menos se o instrumento vai reagir de tal maneira ou de outra maneira. E aí a importância de um protótipo é você colocar isso em voo. E aferir através de equipamentos que a gente vai ver lá dentro. Se tá tudo certo, o que o engenheiro previu. O envelope de voo. E aí por isso que ele tem muito mais sensores do que um avião normal. Essa aqui é a válvula outflow que controla a pressurização do avião. Vamos dar uma olhadinha aqui na asa. Uma coisa que me chamou a atenção, primeira vez que eu vi o A350, foi o formato da asa aqui, do bordo de ataque. Que ela é uma parede, mas é extremamente eficiente pelo que foi falado. E a gente tá vendo aqui o motor aberto. É um motor Rolls Royce, 95 mil libras de empuxo. E aqui atrás a gente tá vendo a proteção da cauda pra velocidade de decolagem muito baixa. Quando você tá com a velocidade muito baixa, vai elevar o nariz do avião. E aí essa parte aí que você tá vendo, vai encostar no chão e por isso que tá ralado aí desse jeito. E o trem de pouso, ele tem três eixos, porque ele é um avião mais pesado do que o A350-900. Por isso que ele tem três eixos na roda. Recadinho. Nos próximos vídeos do canal a gente vai falar muito de sustentabilidade na aviação. E olha que coincidência. A Insider está lançando em primeira mão aqui no Aviões e Músicas a camiseta Tech T-Shirt Mangalonga. E qual é a coincidência? Bem, as camisas da Insider necessitam quatro vezes menos água para serem produzidas do que uma camiseta de algodão normal. Essa Mangalonga é excelente para dias frios. Eu usei lá na França. E tem a mesma tecnologia da Tech T-Shirt que você já conhece. Termorreguladora, não precisa passar, não desbota, o tecido é antibacteriano, só coisa boa. Mas o conforto, putz, só quando você coloca que você sente. E tem a versão feminina também, viu? Todos os tamanhos e diversas cores. Use o cupom LITO12 e ganhe 12% de desconto. Vai lá no site, o link tá aí na descrição. 12% de desconto. Vamos voltar para o Airbus 350. Vamos lá no site. Ok, esse protótipo fez muitas flores até agora. Estamos empratando 500 flores, que representam cerca de 2000 flores em total. É usado no início do programa para demonstrar a flores envelope e a qualidade de qualidade. Você sabe que em cada certificação programa, temos vários protótipos. No começo do programa DASH1000, nós tínhamos três protótipos. DASH1000, um dedicado para a cabin test. Um, este, para a testa principal e a ópera de tecido. e isso é TWIN, que foi usado para o desenvolvimento de sistema. E por que eu digo TWIN? Porque nós precisamos ter certeza de que durante esse período, se tivermos nenhum problema ou nenhum problema com um aeroporto por causa de um erro de mecânico, podemos mudar de outro. Ok. Agora, nós continuamos a fazer alguns testes, porque nós temos uma mudança permanente do nosso aeroporto. E também, eu não sei se eu posso falar sobre o que nós demonstramos para o momento, ou que nós tentamos melhorar para o futuro, um novo sistema, para a autonomia do aeroporto, para o que nós chamamos de ferrofleta, para outros aeroportos, para reduzir o consumo de combustível quando estamos em um certo distante de volta. Então, essa aeroporto é dedicada para isso e continuamos a melhorar. A gente está aqui dentro do A350 de testes, é o A350-1000, protótipo, e ele testa várias coisas. E o A350-1000 já está voando aí com o passageiro. Então, por que continua testando? Porque você sempre pode melhorar um produto que já está voando. Em relação à segurança, ele já está ok. Mas em relação à performance, tem sempre alguma coisa que dá para mudar. E é testado primeiro no protótipo, aí depois isso é implementado em um avião de linha de produção, e depois os outros que já estão voando podem ser modificados ou não, através de um boletim de serviço que a empresa aérea decide se faz ou não. Joia, né? Já vi um avião descascado assim, ó, pelado. Então, A350-1000, o que é tipico é o carbono fuselade dessa aeroporto. Isso é por isso que você vai ver que você tem algumas ruas. Nós chamamos isso de corrida. Para torcer todos os cabelos dentro. E nós temos uma estrutura estruturada elétrica. Porque isso não é uma fuselade de alumínio, e você não pode desfazer como é geralmente feito para uma fuselade de alumínio. Ok? Todos os computadores são acessíveis. Então, se nós precisamos mudar, é muito fácil para nós. Aqui, não se preocupe. Isso é típicamente francês, sabe? Eu já lio todos os livros. Normalmente, nós temos tigre, nós temos lion, mas hoje nós temos água. Isso é apenas para a nossa missão, para ter uma espécie, principalmente para a Covid, porque nós temos que limpar e assim. E aí, aqui tem o painel todo dos engenheiros de vôo, de teste. E aqui eles, tudo que aparece no cockpit, eles têm a informação aqui. E além disso, eles têm muito mais informação. Eles conseguem mexer em determinados sistemas em voo, conseguem alterar o centro de gravidade do avião e conseguem monitorar tudo o que está acontecendo durante um voo de teste. E assim, eles vão criando novos sistemas, melhorando performance. É um trabalho muito legal. Eu gostaria de fazer isso aqui. Deve ser um negócio bem interessante porque você vai descobrindo essas limitações do avião. Vai vendo assim, esse sistema não está funcionando como foi projetado. Então, vamos mudar ele um pouquinho. Bem legal. Então, a gente está aqui em cima, está dentro do forão de carga. A gente viu a proteção lá para minimum steam velocity que ele decola, que tem aquela proteção na cauda. E aqui a gente está vendo por dentro. Olha isso, uma senhora estrutura e ali é um atuador hidráulico que mexe com o atuador na embaixo para proteger a cauda do impacto do solo. Aqui normalmente no avião, depois que ele está finalizado, tem os waste tanks, que são os tanks de dejetos, xixi e todas essas coisas que a gente faz em voo. E aí fica aqui atrás. Então, normalmente você não vê isso aqui nos outros aviões. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.